E aí E aí E aí E aí E aí Gente meu culpado vai pegar isso o arrapa vai ficar olhando pra mim agora é eu fico olhando pra você e fico vendo como é que a pessoa tem um oi grande desse tanto que nós combinemos que nós vinha hoje de manhã buscar esse esse estrume daqui e você vem na frente rapaz só pra pegar mais do que eu um tanto de estrume desse aqui rapaz nós combinou de vir seis horinhas não foi e você aparece nove horas o sol tá ficando é quente rapaz e por que que você não passou nem em casa pra me chamar pra me vir mais você nós não combinou de se encontrar foi aqui não meu culpado pois é e aí e aí cadê o trator que vai levar esse saco de coisa aqui pra você que trator eu lá tenho dinheiro pra pagar trator rapaz eu já vou meu culpado já vai 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 eu vou juntar aqui vou não preciso me dá preciso tô encabulado com você mãe eu vou querer e aí ei ei meu culpado meu culpado me ajuda a levar ali em casa meu saco ele não vai não ajuda não vou tirar só você botou foi terra aqui dentro tem que pegar só essa de cima aqui ó só isso aqui que é estrume ó fica bem maneirinho meu culpado eu não consigo levar não não posso nem levantar meus parabéns com o teu oizinho bem grandezinho do tamanho que você tem hum hum ei meu culpado diga minha coisinha linda vamos negociar pra você me ajudar a levar hãm bora negociar como assim negociar diga faça o seu almoço lá em casa faz o almoço o que mais o que mais o que mais ô gente só para você me levar a vida em casa com esse sol aqui rapá você quer mais hum tem que ter uma coisinha maior minha comade o que é o que é que você quer a metade a metade hum hum né se você quer a metade não vou fazer o almoço não uma coisa ou a outra e aí o almoço e bem aqui pelo menos aqui assim pra cima aí o restão grandão tudinho você fica que eu também preciso vambora vambora deixa eu encher bem aqui logo deixa eu encher aqui logo ó você vai me dar metade do seu também ó e o carro passando pra não ter jogado em cima que eu não ia lhe der nada rapaz eu nem vi o carro passando se eu tivesse ouvido eu tinha de toma minha comade pede pro carro pego em cima em cima em cima em cima esse menino assom pede pro meu mas vem só no varejo eu deixei ela dormindo pega minha comade deixa o cachorro de mão pega aqui Leva o meu Que eu levo esse aqui Queite, era para tu ficar dormindo mal um pouquinho, rapaz Eu vim escondida Só para tu ficar lá Eu estava com saudade, mamãe Eu estava com saudade e vim varejando, foi, mãe? Que malia, mamãe Bora, meu cupado O sol está ficando quente Minha comade Ó, cupado, estava com saudade, ó, queite Se eu preciso, ajuda, bequim Bota essas coisas no chão aí, me ajuda Você botou só terra aqui dentro Só terra Não, meu cupado, é porque é pesado mesmo Olha, eu botei Arrastando, vamos arrastando, até lá na moto Arrastando, arrastando Você é mole demais, meu cupado